Fala pessoal, tudo bem? O que que falou? Professor Vitor Dalton e nós agora vamos falar sobre a Barra Fixa. Então a gente vai aqui mostrar o exercício e hoje eu vou passar algumas dicas para você que é iniciante, tanto homem ou mulher, que não conheça a prática de realização da Barra Fixa. Desde já fica a dica para se inscrever no canal e ativar o sininho, porque nós teremos aqui muito conteúdo para você que vai fazer o TAF da Polícia Civil do Distrito Federal e que precisa obter o seu melhor desempenho em todas as modalidades do TAF, tudo bem? Vamos aqui agora focar na Barra. Então como é que é o treinamento de Barra Fixa? Como é que é a execução da Barra Fixa? O edital fala que tanto para homem como para mulher, você pode fazer o exercício tanto em supinação como em pronação. Na supinação você está com as mãos voltadas para você e na pronação você está com as mãos voltadas para o examinador, digamos assim, que é a pessoa que está na sua frente. Se você não sabe qual das duas formas é melhor de fazer, se você é iniciante, provavelmente a forma que você mais vai se adaptar, mais vai sentir facilidade é a supinação, que é aquela que as mãos, as palmas das mãos ficam voltadas para você. Isso acontece porque na mecânica do movimento, nessa mecânica aqui, você tem tanto a participação intensa dos bíceps como da musculatura das costas. Já a pronação, que diga-se de passagem que eu vou executar aqui, porque é aquela que eu tenho a cultura desde o exército brasileiro de fazer, é um movimento mais difícil, porque por incrível que pareça, essa simples rotação aqui faz com que o bíceps participe muito menos do exercício e o trabalho fique muito mais concentrado nas costas. Então, para o iniciante já vale a dica, você faça a supinação. Mas, de qualquer forma, eu vou demonstrar a pronação aqui. Pronação, quais são os índices que estão previstos lá? Você tem que fazer pelo menos três barras para não ser eliminado e tem que fazer oito para obter a nota máxima, se for homem. E a mulher, para obter a nota máxima, precisa ficar pendurada na posição por 35 segundos. De qualquer forma, eu já passei aqui a dica e eu passo isso para todas as modalidades. Você sempre tem que tentar buscar a nota máxima, por quê? Porque se no dia você estiver indisposto, você estiver com qualquer coisa, você vai fazer um pouco menos ali e ainda vai conseguir obter um desempenho que garanta a sua aprovação. Então, ninguém quer treinar aqui, eu acho que, por exemplo, como homem, ninguém quer treinar, tentar buscar somente ali as três barras, porque se você está mal no dia e faz duas, você vai ser eliminado. Então, a gente vai tentar, lógico, nos treinamentos e nos vários vídeos aqui do nosso canal, vai tentar passar para você como alcançar o desempenho máximo, no caso dos oito barras. Vamos aqui tentar fazer? Vamos a gente mostrar? Dicas para iniciantes. Procure uma barra totalmente horizontal, variações de barra, tem até aqui, pode mostrar. Essas variações de barra aqui, elas podem ser usadas até num contexto de treinamento, mas o ideal para você simular é você buscar uma barra perfeitamente horizontal. Outra coisa que eu gosto de fazer, antes de fazer a barra, é de passar terra nas mãos. Principalmente se você estiver aquecido, você vai ter um pouco de suor ali no corpo, e a mão realmente seca, bem seca, é o ideal para você ter o máximo de aderência na barra. E acredite, uma mão escorregadia, ela dificulta, e ela dificulta mesmo a quantidade máxima de execuções que você vai ser capaz de fazer. Outro detalhe é que é comum, para quem pratica barra, formar calos, eu não sei nem se dá para estar vendo, por causa da sujeira, mas formar calos nos dedos das mãos. Se você for fazer pela primeira vez, começar a empunhar, você vai perceber que você vai sentir dor aqui nessa região, e o ideal é que você forme logo os calos, porque se você não formar o exercício, a execução da barra em si, ela vai ser mais dolorosa. Tudo bem? Como eu tenho que tentar fazer? Eu vou tentar fazer uma execução que seria, digamos assim, uma execução correta, uma execução gabarito, e na sequência eu vou tentar mostrar alguns erros de execução de barra. Então vamos lá. Deixa eu me pendurar aqui. A largura, ela é aproximadamente a largura dos ombros, então a gente não vai fazer nem aquela pegada exagerada e nem uma pegada curtinha, né? O ideal é que a pegada seja aproximadamente a largura dos ombros, e quando você está completamente esticado na barra, é permitida o início da execução. Então vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, opa! Seis, sete, oito. Já estive melhor forma, mas eu consegui aí fazer as oito barras, sendo que agora eu vou enfatizar um pouco os erros. Eu acho até que, dependendo do examinador ali, poderia até ser um pouco intolerante comigo em relação a alguns erros que possivelmente eu possa ter cometido, tá? Quais são os principais erros clássicos na execução de uma barra? É o que a gente chama de galeio, né? Ou qualquer forma de impulso que você possa tentar tomar para executar a barra melhor. Existe também a chamada pedalada, né? Que é aquele desespero de tentar ganhar mais movimentos de barra. E o próprio descanso. Vocês viram ali que eu fiz um pouquinho, né? Já vou ver até a galera nos comentários me zoando. Mas se você, durante a execução, quiser descansar, né? Dá uma respirada para continuar fazendo o examinador, dependendo do nível dele, né? Porque o descanso é subjetivo, tá? Você está ali fazendo, uma coisa é você fazer de forma ininterrupta. Outra coisa é você fazer uma execução e depois continuar fazendo outra execução. Então, o ideal, né? Eu aqui acho que quando eu fiz eu dei margem para o examinador. O ideal é que você esteja num nível que você não dê margem para o examinador ele questionar a quantidade de barras que você está fazendo. Outro erro também. Vamos voltar. É você não passar o queixo na barra ou tentar de alguma forma usar o pescoço. Usar o pescoço para dizer que passou o queixo, né? Então, você fazer o movimento e querer que conte uma barra. O examinador não vai tolerar. Ele só vai contar a barra se você realmente passar o queixo sem dar margem de dúvida para que o examinador, ele questione aí a tua performance, tá? Vamos chegar um pouco mais para cá? Eu também quero falar algumas coisas. que quem nunca fez barra, né? Seja homem, seja mulher. Da mulher, eu até vou fazer aqui um pouquinho depois, que o da mulher, ele... Ela não precisa, né? Fazer a primeira barra, né? A mulher, segundo o edital, ela vai começar já na posição com o queixo após a barra, será retirado o suporte debaixo dela e aí, a partir daí, vai começar a contar o tempo, né? O exercício feminino, ele é um pouco mais simplificado. Mas, de fato, principalmente para os homens e para as mulheres também, o início do treinamento de barra, ele pode ser muito traumatizante, tá? Porque você pode... Ah, li o edital, vi que são oito barras, né? Vi o professor fazendo ali as oito barras e fui, procurei uma barra, né? Encontrei uma barra, fui me pendurar e na hora que eu tentei começar a fazer, vamos para cá de novo. Isso já aconteceu comigo, tá? Isso pode acontecer com você também, se você for iniciante, né? Ah, professor, eu vou lá, vou começar a treinar a barra. A pessoa se pendura na barra, vamos começar o movimento, e ela... Ela simplesmente não consegue sequer começar a fletir, a dobrar o braço. Isso é comum, tá? Esse é o famoso zero barra. Então, se você é homem, ou mesmo mulher, por ocasião do treinamento, tentar ver que sequer consegue dobrar o braço, fique tranquilo, não se desespere. É principalmente com você que eu quero falar, né? Se você não faz nenhuma barra, se você sequer consegue dobrar o braço para iniciar o movimento, ou se você só faz uma, só faz duas barras, e você não ver como é que você vai progredir até chegar às oito barras, ou até mesmo o mínimo de três, né? Se você estiver um pouco desesperado. Ó, a dica que eu posso dar é, fique tranquilo, né? Eu também já fui um zero barra. Só que, para você evoluir na barra, você vai precisar fazer uma série de treinos, principalmente para bíceps e para costas, que não a própria execução da barra. Então, diferente de um abdominal, de um meio sugado, que você pode diretamente fazer o abdominal, fazer o meio sugado, para você conferir a sua evolução, a barra, para quem é iniciante, para quem praticamente não faz barra, ele não consegue iniciar na própria barra e ver a evolução de imediato na barra. Então, o ideal, até também, mais uma indicação que eu deixo aqui no vídeo, aqui na descrição do vídeo, você vai ter links para o Direção Policial, que é o perfil do Direção Concurso voltado para as carreiras policiais, no qual a gente também está colocando esse conteúdo de preparação física, bem como os perfis meu, do professor Vitor Dalton, e o perfil do professor Guilherme, que é o meu personal, né? Profissional aí que está acompanhando meus treinamentos e minha evolução, né? Eu nem estou treinando para o TAF da PCDF, especificamente, né? Mas estou fazendo treinamentos que estão realmente fortalecendo a região do bíceps e das costas. Então, você vai ter que fazer muita musculação para bíceps e para costas, tá? E outras dicas que também nós pretendemos dar no canal para que você consiga aí evoluir no treino de barra, tá? Treino de barra, você vai ter que fazer muita musculação se você é iniciante para, posteriormente, começar a fazer algumas séries de treinamentos nas barras. Se você faz menos de quatro barras, ainda não é hora de ir para a barra treinar, né? Se você, mulher, já tentou fazer e mal conseguiu ficar cinco, mal conseguiu ficar dez segundos pendurada na barra, também não é hora de você vir para a barra e ficar pendurada alucinadamente para tentar ganhar esse tempo. A hora é de fortalecimento de bíceps, a hora é de fortalecimento de costas para, chegando-se a um certo patamar, né? Com uma certa regularidade, você começar a fazer esses diagnósticos e começar a medir esse evolução, tá? Bem, então, esses conteúdos você vai ver aqui no nosso canal também, provavelmente, dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo, já vai ter links aí com dicas de fortalecimento de bíceps e de costas. E não deixe de continuar, né? Mais uma vez, se você não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreve e ative o sininho, porque você aqui vai receber muito conteúdo de qualidade, tá? Para você gabaritar o TAF da Polícia Civil do Distrito Federal. Eu sou o professor Vitor D'Alto, ó, e agora, bora treinar! E agora... e agora...